Se você gosta de arte, então assiste esse vídeo, porque hoje você vai descobrir o segredo que eu uso na hora de fazer as minhas bonecas. Primeiro eu venho fazendo essas demarcações nela pra poder fazer o blush e o batom. Depois eu venho utilizando esse pozinho especial pra poder fazer a sombra brilhosa. E aí eu venho com o míssel bem fininho fazendo a parte da maquiagem. Aí eu tenho que ter a mão muito firme pra não borrar. Agora eu venho com essas sobrancelhas prontas, destaco e colo na boneca. Aliás, deixa aqui nos comentários quem que vocês acham que eu tô fazendo. Agora com massa de biscuit eu só coloco a parte do cabelo, tiro o excesso aí na frente com estilete com muito cuidado e só venho demarcando os fios. Gente, olha só esse vestido que tudo. Passei a cola 793 da Tecbond pra colar a cabeça e eu só colo o coque e agora a franja. E esse foi o resultado. Se gostou, curte esse vídeo.